Boa tarde, galerinha! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Galerinha, é o seguinte, hoje nós iniciaremos um novo capítulo, tá? Semana passada nós estudamos em relação ao comentário em redes sociais, então nós vimos as características, nós conversamos aqui em relação às responsabilidades, né? Que nós temos que ter diante de um comentário, ok? Seja em qualquer característica, né? Seja em redes sociais, seja em comentário de um site de um filme, seja um comentário no âmbito jornalístico, em relação a algum jornal online, alguma matéria, algum artigo, então nós vimos como escrever esse comentário, nós vimos a responsabilidade de algo que possa vir a acontecer conosco e caso esse comentário seja pejorativo, né? Seja difamatório, então nós temos que ter muita responsabilidade diante um comentário em redes sociais. Galerinha, eu vou, eu deixei proposta para vocês realizarem na aula programada, tá? Então, assim, é um conteúdo, é um gênero muito tranquilo, é um gênero muito gostoso. Lembrando, galera, se minha internet travar, é... Eu gostaria de pedir até um pouquinho de paciência para vocês, tá? Que a minha internet, ela tá oscilando um pouco, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção, não focassem muito na imagem, se ela caso parar, tá? Se estiver travando, tá? O importante é que a minha voz, a minha explicação, ela não trave, tá bom? Então, eu gostaria muito de pedir paciência para vocês, tá? Em relação, se caso a minha... O vídeo estiver travando ou algo do tipo, tá bom? Então, galerinha, nós estudamos, conversamos bastante em relação ao capítulo 12, que foi o comentário em redes sociais. Eu vou deixar, eu deixei, né, proposta para vocês realizarem na aulinha programada e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, vamos conversar, galera, em relação ao capítulo 13. Então, gostaria que vocês abrissem aí a pochila de vocês, página 28, capítulo 13, artigo de opinião. Então, nós vamos falar um pouquinho o que é, para que serve, como fazer, quais são suas estruturas. Esse capítulo, gente, ele é muito importante, muito importante mesmo, vocês verão muito aí, né, no âmbito acadêmico, tá? Então, nós vamos aprender. Vocês já estão no oitavo ano, então nós vamos aprender um pouquinho sobre esse assunto, tá? Então, gostaria muito que vocês prestassem atenção. Gostaria que vocês, caso quisessem, quisessem, pode ir anotando, tá bom? Pode ir anotando aí alguns pontos relevantes, pode colocando aí palavras-chave, ok? Então, vamos lá, gente. Antes de, antes de mais nada, eu gostaria de dizer o que é um texto de opinião, tá? O que é, por que que serve, aonde ele está, onde que nós encontramos esse tipo de texto de opinião, tá? Esse artigo de opinião, ok? Galerinha, o artigo de opinião, ele é um texto onde o autor, galera, ele vai expor o seu posicionamento sobre um determinado tema, tá? Mas esse tema, galera, ele é de interesse coletivo. O interesse é público, tá? Não é aquele interesse daquela pessoa X, então eu gostaria muito que vocês já prestassem atenção. O artigo de opinião é um texto onde o autor, ele vai expor o seu posicionamento sobre um determinado tema de interesse público, né? De interesse coletivo, ok? E quando nós falamos artigo de opinião, nós estamos falando de um texto dissertativo. Ai, professora, eu não sei muito bem o que, eu não me lembro, eu não me recordo o que é um texto dissertativo. Galerinha, o texto dissertativo é aquele que traz argumentos, tá? Sobre o assunto abordado, sobre o tema abordado. Então, o escritor ali, além de mostrar o seu ponto de vista, ele deve aí, ele vai sustentar seus posicionamentos através de argumentos coerentes. O argumento, ele sempre, ele trabalha nele, aquele caráter persuasivo, de convencimento. Ele vai tentar convencê-lo do que a opinião dele, o posicionamento dele é coerente, tá? Por mais que você tenha outro tipo de ideia, a ideia dele, ele vai fazer de tudo para com que você apoie a ideia dele, tá bom? Então, é muito importante o argumento, galera, vocês, eu já apresentei para vocês o texto dissertativo argumentativo, nós já fizemos o mapa mental, nós já trabalhamos textos. Então, o artigo nada mais é do que um texto onde ele vai trabalhar ali a argumentação, tá? As ideias aí defendidas, meus amores, em um artigo de opinião, são de responsabilidade do autor, tá? Todas as ideias defendidas dentro do artigo de opinião é de responsabilidade do autor. É por isso, galerinha, que temos que ter muito cuidado, tá? Tem que ter muito cuidado com a autenticidade, a veracidade ali dos elementos que vocês irão apresentar, dos fatos, né? Que vocês irão apresentar no texto de vocês. Tem que ter muita responsabilidade, ok? Tudo bem? Além do mais, no artigo de opinião, você assina no final do texto, tá? Os artigos de opiniões, galerinha, que vocês já ouviram falar, ou até mesmo já tiveram a oportunidade de ler, eles são encontrados aonde? Você já tem uma noção? Aonde que ele pode ser publicado? Isso mesmo, galera, nos meios, né? Nos nossos meios de comunicação, nós temos os principais jornais e revistas, né? Mas nós encontramos também na televisão, rádios, ok? Quando eu falo em jornal, galerinha, a partir desse momento que nós vivemos, quando eu falo jornal e revista, nós não temos que focar somente num elemento físico, tá? Aquela revista que você compra na banca, aquele jornal que você compra na banca, nós temos que ter, assim, a consciência que tudo que nós temos, né, esses meios, tanto jornal quanto revista, nós temos no meio eletrônico também, tá? Então, nós temos revistas eletrônicas, nós temos jornais eletrônicos, então, também nós encontramos esses artigos aí no ambiente da internet, ok? Tudo bem até aqui? Eu gostaria que quando vocês tivessem dúvida, galerinha, pode colocar aí a... pode escrever a dúvida de vocês, que ao final da minha explicação eu leio, tá? Eu leio aí as mensagens e nós batemos um papo, ok? Tudo tranquilo até aqui, né, gente? Não é algo de... o artigo de opinião, ele não tem uma alta complexidade aí, tá? Mas é... nós precisamos tomar ciência aí, que ele é muito importante, tem algumas características, tá? Nós devemos aí prestar atenção. Galerinha, quanto à questão da estrutura. A estrutura, meus amores, é... nós temos aquela divisão básica de um texto, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. No artigo de opinião, galerinha, a introdução, ela... ela vem logo no primeiro parágrafo do texto, né? Então, vocês sabem aí que a introdução nós iremos apresentar o tema, nós iremos aí abordar, trazer a temática do assunto, né? Pra mostrar ao leitor o que nós estamos escrevendo. E no artigo de opinião não é diferente, galerinha. Nós vamos... o... o... vocês irão apresentar aí o tema que será visto aí logo no primeiro parágrafo, tá? Então, o primeiro parágrafo é a apresentação do tema, ok? No desenvolvimento, galerinha, nós vamos expor as nossas ideias, tá? Professora, mas como que eu vou expor ali minha ideia? Gente, você vai expor o seu... o seu posicionamento, o seu ponto de vista, tá? E você vai tentar convencer o leitor a concordar com os seus argumentos, tá? Que estão sendo apresentados. Então, o desenvolvimento, ele é muito importante, ok? É nesse momento, primeiro... no primeiro momento da introdução, você irá apresentar o tema. Depois, galera, no desenvolvimento, vocês irão aí argumentar. É onde que vocês... vocês irão expor as suas ideias e vão trazer elementos aí para dar veracidade nos fatos, no seu ponto de vista, tudo bem? Então, o desenvolvimento, ele é muito, muito importante, ok? E na conclusão, galerinha? Na conclusão aí, vocês irão apresentar uma ideia para solucionar aí o problema que foi proposto. Então, vocês irão trazer aí o posicionamento de vocês diante a temática e trazendo junto uma solução. Vocês irão aí apresentar uma solução para a temática, tá? Para o problema que foi desenvolvido diante o texto de vocês, ok? Galerinha, uma das principais características que eu quero que vocês tenham em mente é que o artigo de opinião nós iremos utilizar aí do uso da argumentação, né? E da persuasão, ou seja, do convencimento. Vocês têm que desenvolver um texto aí, pensando em convencer, né? Pensando aí em convencer o leitor, ok? Os textos, galera, os textos, eles podem ser escritos na primeira e terceira pessoa, tá? E normalmente, esses textos, os artigos de opinião, eles são assinados aí pelo próprio autor, tá? Os artigos, eles são veiculados nos meios de comunicação, né? Jornal, rádio, televisão, revistas, ok? A linguagem do artigo de opinião, galera, é uma linguagem simples. Ela é objetiva e podendo ser subjetiva. Galera, nós poderemos dizer aí que um artigo de opinião, ele será lido aí, uma revista nacional, por exemplo, a pessoa que for ler, ela é de cultura, regiões diferentes. Então, quanto mais clara e objetiva ela for, melhor, né? O objetivo do texto, né? Da questão do convencimento, a questão ali de você vender uma ideia e a pessoa comprar a tua ideia, ok? E os temas, galerinha, a maioria dos temas aí são temas aí da atualidade e de interesse coletivo, né? Do interesse público, ok? Galera, os títulos aí dos artigos de opiniões, geralmente são títulos aí bem provocativos, né? São títulos aí bem atrativos, ok? E a questão, gente, vocês precisam, eu quero que vocês prestem atenção e podem anotar aí o verbo, galera, no artigo de opinião, eles aparecem aí no presente e no imperativo, ok? Ai, professora, eu não lembro. Olha, corre lá na gramática de vocês e dê uma revisada, tá? Lembrando, eu sempre falei pra vocês que a língua portuguesa, ela trabalha muito em conjunto aí com a gramática, né? A produção textual, ela trabalha muito com a gramática aí, tá? Então, por isso que é muito importante aí, gente, é uma coisa levar a outra, tá? Belezinha? Ai, professora, tá bom, mas e agora? Como que eu faço? Como que eu começo? Antes de... O que que eu preciso, de fato, saber pra produzir, né? Esse artigo de opinião? Galerinha? Antes de mais nada, né? Antes de vocês escreverem... Antes de vocês aí começarem a escrever um artigo de opinião, eu gostaria de recomendar que vocês, através da proposta que eu vou deixar, né, como aula programada, vocês sabem que eu gosto de explicar o conteúdo e depois deixar a aula programada pra vocês, é que vocês... Nós vamos ler aqui e vocês verão a temática, né, do texto. Através dessa temática, eu gostaria que vocês pesquisassem, né? Vocês peguem a temática do texto da proposta 1, né, e pesquisem alguns artigos de opiniões, tá? Porque, galera, um autor, um articulista, ele vai falar alguma coisa em relação a isso e o outro, ele pode ter outro tipo de ponto de vista. Então, eu quero que vocês pesquisem, analisem a estrutura, eu gostaria que vocês observassem a estrutura, leiam aí, galerinha, no mínimo, uns três artigos em relação à temática que nós iremos abordar aqui na proposta 1. E vocês podem aí, galera, ir anotando, né, quais dos três, né, dos três artigos que você se identificou mais, que você compra essa ideia. Aí você já vai... Primeira coisa, nós temos que ter um posicionamento, não é mesmo? Eu não posso escrever algo se eu sou indecisa, eu não sei se sim, eu não sei se não. Então, eu tenho que ter aí um ponto de vista definido, ok? Todo mundo tem um posicionamento em relação a alguma temática, alguma coisa. Então, não é diferente. Nós iremos ler aqui a proposta 1, tá? E depois nós temos uma perguntinha aqui e, posteriormente, vocês precisam aí parar para analisar os pontos de vista, o seu ponto de vista. Quais são os argumentos aí que vocês irão utilizar, né, para desenvolver o seu ponto de vista? É o ponto de... O desenvolvimento do artigo de vocês, ele é muito importante, porque é nesse momento que você vai expor, de certa forma. Na introdução, você vai expor o tema. No desenvolvimento, você irá expor o seu posicionamento, o seu ponto de vista, o porquê que você concorda, né? Por que que você concorda? Por que que você discorda? Aí você tem que argumentar, você tem que desenvolver ali o seu ponto de vista, tá? Então, saber o que escrever, para que se escreve, né? Então, isso é muito importante. Tudo bem? Tudo bem? Galerinha, até que vocês têm alguma dúvida em relação a essa questão do artigo de opinião, eu gostaria que vocês aí interagissem comigo aí, tá? Escrevam aí no bate-papo, conversam comigo aí. Fale aí para mim o que você acha, está tendo alguma dificuldade de entendimento, está tranquilo até aqui. E aí, galera? Tudo tranquilo? Preciso de pelo menos um joinha aí, galerinha, tá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção aí, na página 28, que nós vamos realizar uma leitura, tá? E à medida que nós vamos fazendo aqui umas ponderações, algumas análises, então acompanha a leitura aqui comigo, tá? Acompanhe comigo a leitura, né? Na hora do desenvolvimento do artigo, vocês podem fazer uma segunda, fazer uma releitura, tá? Porque vocês sabem, eu sempre falei para vocês que quando nós iremos ler pela primeira vez um texto ou um artigo, nós estamos fazendo uma leitura de conhecimento ali, de saber do que se trata. Depois nós poderemos fazer uma leitura de reconhecimento, ok? Então, vamos lá, gente. Analise comigo aqui a proposta 1, o que se pede. O valor da amizade no mundo complexo. Então, já sabemos aí que a temática, ela vai falar sobre a questão, né? O valor da amizade. Acompanhe comigo a leitura aí. Em um mundo marcado, sobretudo pela alta competitividade, isolamento e individualismo, um conceito muito caro, a filosofia, merece nossa atenção. Sócrates, por exemplo, já dizia que para conseguir a amizade de uma pessoa digna, é preciso desenvolver em nós mesmos as qualidades que naquela admiramos. Para Platão, a amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres igualmente ciosos da felicidade um do outro. O que podemos depreender apenas desses dois filósofos gregos é que a amizade refere-se a uma relação com o outro. A amizade é uma virtude, um sentimento verdadeiro que na sua completude indica o cuidado que se tem com o outro. Ver o outro com um outro eu, a quem se deve respeito e amor. Ter um amigo significa transferir o sentimento que se tem por si mesmo para outra pessoa, sem esperar nenhuma recompensa por esse amor. Sem um amigo, a vida é tênue e é praticamente possível superar as dificuldades que cruzam os nossos caminhos. Com um amigo, desenvolvemos a própria personalidade, aprendemos a nos conhecer pelo seu olhar e a conhecer o mundo sobre novas perspectivas. O filósofo, estadista e ensaísta inglês Francis Bacon dizia que a amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. A amizade é cooperação, ética, respeito, ausência de pré-julgamentos. A base da amizade está na descoberta do avesso das dúvidas e angústias, da valorização das qualidades e da aceitação dos próprios defeitos e dos defeitos do outro. Está implícito, portanto, o sentido de tolerância, o respeito às diferenças e limites de cada um. O amigo não espera um benefício ou retorno qualquer pela dedicação e cuidado que oferece. Ensinamos o outro e aprendemos com ele, construímos juntos uma história em comum e desenhamos a trama da felicidade para ambos. Por isso, a nossa amizade é bem a ser cultivado e que pode ser estimulado. A educação, a cultura e o esporte são práticas humanas que têm como premissa desenvolver os laços de amizade. Funcionam como uma cola que une seres isolados, formando uma sociedade mais equilibrada, justa e feliz. Então, galera, nós temos aqui um textinho, né? O valor da amizade no mundo complexo, que foi escrito pelo Jean Gaspar, né? E foi publicado aí, nós temos o endereço aqui. Galerinha, qual é a questão? A amizade é um valor importante na sua vida? É uma pergunta. Então, vocês precisam, através desse texto aí, né? Eu não quero que vocês tiram nada desse texto. Esse tênis é apenas aí um texto motivacional para vocês. Mas eu quero que vocês façam essa reflexão. Amizade. Amizade é um valor importante na sua vida? Escreva um artigo que apresente sua opinião sobre o assunto. Então, perceba o que eu quero trazer para vocês. Nós temos aí, galerinha, no segundo parágrafo aí, quando fala assim, não foram poucos os filósofos que debruçaram na definição de amizade. Aqui, ele está trazendo, galera, ele está trazendo aí fontes em relação, citação de filósofos muito importante para nós. Então, além dele trazer a concepção de amizade, o autor trazer, ele trouxe citações aí de outros autores, para comprovar, para trazer ali a veracidade do que ele está falando. Então, isso é muito importante. É isso que eu quero que vocês tenham essa percepção, que vocês tenham essa percepção aí da questão do desenvolvimento, da questão do convencimento, tá? Vocês podem trazer citações filosóficas, tá? Então, mas para isso vocês precisarão pesquisar. Eu sempre falo, cuidado com as fake news, tá? Muito cuidado, nós temos que ter muita responsabilidade diante fontes, diante dados estatísticos, diante citações. Então, nós temos que ter muita responsabilidade para que, diante um artigo de opinião, nós não trazermos conteúdos, dados, citações incoerentes, né? Ou até mesmo irrelevantes para dentro do texto. Então, galerinha, eu vou deixar essa proposta 1 como aula programada, eu vou mandar para vocês, tá? Mas antes, eu gostaria, eu expliquei, eu gostaria de explicar primeiramente para vocês o que é o artigo de opinião, tá? Então, nós sabemos que o valor da amizade, ele é muito importante para todos nós, ok? Então, ele é um assunto aí que nós estudaremos, analisaremos aí por toda a vida, né? E eu gostaria de deixar, galerinha, que vocês pesquisassem, cuidado, tá? Eu sempre digo, assim, muita responsabilidade diante das pesquisas, de fake news. Então, procurem colocar aí, quando vocês realizarem esse artigo, coloquem, pesquisem aí sobre artigos relacionados ao valor da amizade, artigos, né, sobre amizade. E vocês, pelo menos aí, pegar dois ou três aí, fazer uma comparação. Então, o que que esses articulistas aí, eles falam, tá, sobre essas questões de amizade, né? Vocês podem discorrer aí, galera, sobre o momento aí, sobre amizade. Qual é a fase, a faixa etária aí que você descobre ou você começa a interagir aí com essa questão de amizade. A amizade, ela pode ficar para o resto da vida, tá? Então, eu quero saber disso de vocês. Eu quero saber dessa, eu quero um artigo que fala sobre amizade. Então, é muito pessoal, porque cada um tem o seu posicionamento, cada um tem o seu ponto de vista. Vocês perceberam que aqui, a questão, ele fala sobre a estimulação do esporte, né? Da educação aqui. E dessas práticas, né? Ele fala aqui que a educação, a cultura e o esporte são práticas humanas. No último parágrafo, ele traz aqui uma abordagem que faz essa interação, né? Do ser humano aí, eles se unirem, se unificarem aí, tá? Pra deixarem de ser seres isolados, tá? Então, ele trouxe aqui uma proposta aí pra manter esses laços de amizade. Eu gostaria que vocês não esquecessem, esquecessem aí de colocar na conclusão essa questão aí do que, né? Poderia se fazer pra selar as amizades, né? Para melhorar no quesito amizade, né? Essa questão da valorização. Trazer uma proposta aí que... Que você... Que a pessoa... Que o leitor aí, ele vai ler e fala Nossa, gente, que legal isso, né? E é verdade. Eu quero que vocês façam um artigo tão bem elaborado que pra quem vocês mostrarem aí esse artigo de vocês, que a pessoa compra a tua ideia. Porque você vai desenvolver, vai fundamentar com muita propriedade, tá? Lembrando, galera, pode trazer dados, pode trazer aí estatísticas, tá? Mas eu preciso de fontes confiáveis, ok? E vocês coloquem, né? A fonte, da onde vocês tiraram a pesquisa, pode trazer no artigo de opinião. Mas, citação de algum filósofo, igual ele colocou aqui, citação de filósofo. Não tem problema, mas... Vocês precisam a opinião de vocês. Lembrando que o artigo de opinião, ele nada mais é do que a opinião de vocês, ok? Então, não se esqueçam. Então, é isso, galerinha. O nosso capítulo 13 é este, tá? Semana que vem nós iremos voltar a falar sobre o artigo de opinião. Nós vamos recapitular, tá? Alguns alunos não compareceram à aula aqui, mas o artigo de opinião, como ele é importante, eu vou deixar ele dividido em duas aulas aí, tá? Pra fixar bem aí na cabecinha de vocês. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Que eu já vou finalizar a aula, tá, galerinha? Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Galerinha, lembrando, tomem água, gente. Na hora da aulinha de vocês aí, coloque uma garrafinha aí do ladinho e tomem muita água, viu? Muita água mesmo, tá muito calor. Esse período aí nós temos que nos hidratar, né? Bastante. Muita água mesmo. Galerinha, por hora é só. Eu gostaria de deixar um grande beijo no coração de vocês, tá? Tudo bem? Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Desculpa se houve alguma falinha aí de áudio, falinha de imagem aí, mas tecnologia é assim, né? Uma hora tá tudo legal, outra hora tá mais ou menos, ok? Tá bom? Alguém tem alguma ponderação aí a fazer? Alguém tem alguma ponderação a fazer? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então tá, galerinha, ó. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até a próxima aula, galera. Beijos!